Aqui é o Aerojax, final de tarde, comandante Mauro aí... Tudo bom Mauro? Cadê o Gustavo? Está em casa! Ah tá bom! Vai começar a voar amanhã! Está aqui, aqui... Ei cara, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom! Estou filmando aqui para colocar no YouTube, viu? Você é o... Patrick! Filho do Xandoca! Está aqui... Olha aí, comandante William aí... Xandoca está aqui, tudo bom Xandoca? Os aviões aí... Aí o comandante William aqui... E aí comandante, tudo bem? Opa! Rapaz, o comandante Alberto disse que você é o melhor instrutor de aeromodelo aqui do Estado do Ceará... Rapaz, o seu Alberto é uma pessoa muito gentil... Rapaz, ele disse que você é o melhor instrutor, disse que não quer mais nem saber do Bidu... Ah, imagina... O Bidu é gente fina, né? O Bidu é das antigas... Rapaz, todo mundo gosta do Bidu, das antigas mesmo... O bicho é velho, viu? Rapaz, o Bidu é velho demais... Das antigas... Olha a galera aqui, olha aí... Dois aviões... Dois tucanos aí se preparando aí... Olha aqui... Aí a moto do Arinaldo aí... Olha a moto do Arinaldo aqui, meu amigo... Moto do Arinaldo... Futuro presidente da UAB... Aí... E aqui a turma se preparando aqui para decolar... Ei... É avião... Eita, caiu um ali agora... Avião aqui de todo lado aqui... Tá aqui... Tucanozão aqui... Olha aí... Tucanozão aí... Os dois vão decolar juntos aí... Olha aqui... Rapaz, o tucano azul aqui... O tucano do Arinaldo, ó... Olha o tucano do Arinaldo aqui... Todo azul... Rapaz, hein... Rapaz, olha aí... Olha aí... Vamos decolar aqui... Juntos aqui, ó... Parece a esquadrilha da fumaça, já... Aqui o vermelho foi na frente... O Arinaldo foi atrás... Mais lá de maria inteiro... Olha aí... O Arinaldo já passou na frente... Tranquilo... Olha aí... O Arinaldo na frente... Ixi... Outro aqui... Rapaz, o negócio aqui tá bom demais, ó... O negócio aqui tá bom demais, ó... Aí... Aí... Pessoal do Aero Jackson... Tá aí mais um vídeo que eu estou fazendo aqui... E colocando à disposição do Alberto Estudas... Para colocar no blog dele... No Asas e Flaps... No Jornal O Povo... E tá aí... E... Aqui o comandante... Veras... Comandante, e aí... A confraternização do Natal vai ser quanto? Quinta-feira, dia 22... Quinta-feira agora, dia 22 de novembro... Eu vou lá... Mas você é bom demais, rapaz... Você... Você voa aqui... Aí... Ei comandante... Vai ser agora 22... Aonde? 22 no Dallas Grill... No Dallas Grill... A partir de 16h30... Dessa vez, pode levar as esposas? Pode... Esposa, namorada, amante... Pode levar amante também? Ô rapaz... Se eu tivesse um, eu levava... Junto com a mulher... Me diga uma coisa... E quanto é que vai ser aí... Cada... Cada um... Rapaz, é em torno de 35 reais... 35 reais... Cada um paga na hora... 35 reais... É... No Dallas Grill... Da Dom Luiz... Da Dom Luiz... A partir de que horas? 16h30... Já tô lá... 16h30? 18h30... 18h30 minutos... 18h00, né? Quinta-feira... Quinta-feira... Dia 22... Então convide aqui... Todos os aeromodelistas do estado do Ceará... É... Convidar os aeromodelistas... Para a cumpraternização do ano... É... Vai ser realizado no Dallas Grill... Aqui em Fortaleza... Aqui em Fortaleza... Da Dom Luiz... Dia 22, quinta-feira... A partir da... 18h30... Me diga uma coisinha... Os patrocinadores aí... Vai ter um sorteio do avião... Sorteio... Por enquanto... Sorteio do avião do... Spacewalk do... Do... Diego Dias... Diego Dias... É... Então... O Prassiano não vai... Não... Vamos embora cobrar aqui da Max Modelismo... É... Né... E o... Coronel Vetter... Da Vetter Modelismo... Não... Então... Eu tenho até que pagar o Coronel Vetter... Que eu estou devendo ao Coronel Vetter... Aliás... Eu só devo a ele... Viu Alberto... Já paguei os 32 reais do Alberto Esturas... Mas vai ter um sorteio desse avião... E possivelmente... Outros... Outros... Companheiros fabricantes... Devem oferecer avião também... Para... E o pessoal da Mito... O senhor já convidou também... Os L-Modelistas podem ir também... Na Mito L-Modelismo... Lá no... No grupo do Facebook... Sim... Me diga uma coisa... Olha como é... Me diga uma coisa... O pessoal do SIM... Pode ir também... Convide o pessoal do SIM... Lógico... Já tinha membro lá do SIM também... Do Juca... Não... Do Juca... Mas pode ir também o pessoal do Juca... Não... Eu já convidei lá no... Pessoal do Serasa... Paulo Dib... Todos eles foram convidados pelo Facebook... César Ferreira... Todos eles... Lá no Dallas Grill... Tem capacidade de aproximadamente... Para quantas pessoas... Pode ir lá... 200 pessoas... Para 200 pessoas... Então vai ser um sucesso... A nossa contratização... Vai... Comandante Veras... Mais uma confraternização... Agora... Dia... 22... Próxima semana já... Quinta-feira... Quinta-feira... Não é isso? Quem quiser maiores informações... Pode ligar para o senhor? Pode, pode... Qual o telefone? 8707 1023... 8707 1023... William Veras... William Veras... 8707 1023... Vou ligar para o Luiz Antônio... Que ele é mais do que eu... Ok William... Tá bom... Então vamos todos lá... Um abraço... Um abraço... Então tá aí... Final de tarde... Muita gente curtindo aqui... E eu aqui... Ainda muito envolvido... Com a campanha do nosso futuro presidente da OAB... Erinaldo Dantas... Tá aqui... A moto do Erinaldo... E esse aqui é o nosso espaço de lazer... Aqui... Todo final de tarde... Aqui... O primeiro era o modelo de plástico do Ceará... Ah é? É... Quem fabricou? Eu... Foi mesmo... Meu irmão de plástico do Ceará... Que sai do Brasil... Olha aí... De plástico... Todo de plástico... Todo de plástico... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Tá vendo aí... O que é o aeromodelismo... Aqui é o aeromodelismo elétrico... Mas se o cabra não tiver cuidado... Se acidenta também... Viu... Ó... Todo de plástico... Todo de plástico... Funcionagem de plástico... Nada de isopor... Mas futuramente vai ser a de plástico também... Ok... Tá aí... Tá aí... Final de tarde aqui... Muito movimentado... Tá aqui o Xandoca... Nosso auditor federal... Olha aí Alberto... Teu colega aqui... Auditor federal... Só que o cabra aqui é jovem... Bonito... Viu... Hein Xandoca... Auditor federal aqui em Fortaleza mesmo... É... Pois é... Tá aqui ó... Alberto... Ó... Vão avião... Tu fica dizendo Alberto... Tu é o único auditor federal aqui... Tá aqui ó... O Xandoca... Com o filho dele... Né... Aqui... Nosso garotão aí... Tá aí... E aqui tá... Aqui a nossa diversão aqui... Todo final de tarde... Tá ali o Mauro ali... Com o seu girocóptero... Né... E tá aí o pessoal aqui ó... Vindo aqui pra pouso aqui... Bora ver esse pouso aqui... Final de tarde... O sol se pondo ali... Né... Bora ver aqui o pouso aqui do comandante Jonathan... Lá vem outro ali pra pouso também... Né... Bora ver aqui... Pista... Aí... 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 Isso aqui é o... Aero Jackson... Aero Jackson... Vem outro pouso aí... Bora ver outro pouso aqui... O Mauro tá aqui voando na cabeceira da pista... Mas aqui é assim mesmo... Se bater não tem problema não... Aqui... Outro pouso... Tá aí... A gente quer parar a filmagem... Mas é muita diversão... Muito legal... Aero Jackson em Fortaleza... Uma diversão aberta a todos... Agora... Passa...